Não, vai igual pro buxão, não, pro buxão. Tá aparecendo que só tem FBs jogando aqui, fora do radar, e nada. Ô Maurício, olha o que o cara falou pra mim aqui, ó. Ele falou assim, se o Maurício Willian divulgar meu canal, eu te dou 3 contas zupadas. Lamento, cara, você não vai ganhar 3 contas zupadas. Não, 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 Maurício, só se você divulgar seguida, você se inscreve ali. Tá te ligando? É só você divulgar, aí você fala assim, ninguém se inscreve ali. Tem que falar. Descraste o chato, eu não morro. Eu morri, mas matei você. A minha mão vai me bater. Eu vou morar pra não morrer. Nossa, o Alexandre nem respawn, mano, aqui, tá morrendo toda hora. Só o critical do kit de respawn. Ah, olha o romântico, nem é pra oculto, safado, eu acho que não, 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 então. Ah, ele tá romântico. Eu nasci no respawn, atrás do critical. Olha aqui, rola, já, já. Caralho, mano, o respawn é muito perto nesse mata-mata. Tá oculto meio ferrado. Ah, é seu pai que tá oculto. Fupistola, fupistola. Mano, é por isso que você tá jogando ele, porque ela fala mais de fogo. Toma antes do mausar com 4x0. Ei, tem um oculto, esse cara que eu vou matar aqui agora tá oculto, o critical tá oculto. Eu matei ele e ele não tá aparecendo no mapa. Caralho, eu tô nem no oculto não. Eu também não tô oculto não. Para de fuzar os outros. Para de fuzir tudo atrás de mim. Na fuga. Ô, Maurício, eu acabei de nascer, tava oculto não. Caralho, meu Deus, que apelação da porra. Eita, diabo. Eita, diabo. Tô com o seu fú aí, tô no radar, ele tá vendo aí, ó. Ah, velho, eu vou jogar isso aqui não, velho. Então não joga, desgraça, para de recumar. Vai tomar, meu senhor. Então me dá do PS4 que eu venho do porra, e comprou mais jogo pra mim. Não, aí você dá pra mim, eu não estou aí. Ah, foda-se, meu irmão, que se foda. Ah, não, olha o Sarrada, até não mata maçã do RPG, velho, louco. Queria dizer não, Sarrada, mas ele é muito fraco. Ah, não. O White Power saiu com a pistola. Ô, louco, mano, ele saiu pelo start da Power. Da Power. Da Power. Ah, se fodeu, Pedro. Se fodeu, gato, culeu. Se fodeu, gato, culeu. Não, moleque, Sarrada, safada. Eu vou tocar na faca, sua c... Ó, viu que saiu da Power e perdeu o lugar. Se ferrou. Paralho, mano, eu vou manter só o CUTO. Ah, não. Ah, não, tá o CUTO, no CUTO. Tá o CUTO, ah, não, muito fraco, muito fraco. Você que tá o CUTO, o Wives tá o CUTO. Você que tá o CUTO, você não vem tá antes. Ah, não. Eu não tô CUTO. Ah, não. Ô, velho. Ó, o Wives a CUTO aí, ó. Ó, você que tá a CUTO, a CUTO. Eu nasci de novo, no mesmo lugar. Tá a CUTO. O bagulho tá a contato com ele, meu irmão. Você me deu uma conta pra você. Tá louco, mano? Só assim vocês conseguem me matar uma Alice na facinha? Não, isso não é só o CUTO, não é só o CUTO. Não tô... Ah, vocês são doidos. Eu não tô com o CUTO, não. Caralho, mano. O cara toda hora tá aí matando aqui, seu negócio safado. Toma, crítica, o Oculto, Ganshi. Eu não tô Oculto. Tu tá, seu safado. Tu não tá aparecendo mal pra mim. Eu tô com o CUTO aí, ó. Porque eu tô nascendo, eu tô matando. Que desgaste, o Lúcio de Sábio também. Ah, não. Eu tô com o CUTO mesmo. Nossa, que que lindo. Olha esse negativo. Caralho, eu tô pegando a base. Ah, eu tô em primeiro. Tu tá em primeiro? Olha o Maurício, o CUTO. Eu tô em terceiro, Maurício. Tô em terceiro. Tô no top 3. Boa. Porra, só queria comprar um cartãozinho da PSN, cara. Só isso. Mano, você vai falar sua quantas vezes, velho. Oh, antes que levou o telegaron na fuça. O Megatil. Chala mais. Olha quem tem primeiro aí, olha. O Megatil. Ah, não. O terceiro tá ouvindo. Ah, mano. O Maurício não todo, essa porra. Eu faço as grátis. Mano, eu cometo sensível. Não tenho caso. Tchau. Olha o molequeçado, é o tubo. Meu Deus. É um milagre, ele roubar um teleguiado. Ele foi querer atacar o teleguiado. Ele tacou na seco e morreu. Ah, não. Não, eu me matei, meu animal. Ah, filha da mãe. Caralho, foi muito engraçado, mano. Não, mano, mas não tá tudo oculto, eu vou aproveitar e não tô ficando outra aí. Ah, o cara não apareceu pra mim. Maurício. Eu tinha nascido. Ô, Maurício, você quer comprar qual jogo? Uncharted e... Uncharted e... Quanto custo? Dó, você fez. Quanto custo? Pô, mancha, tá mó caro na PC. Trinta e... Não, tá não. Trinta e nove reais. Não, não, eu vou comprar o... Eu vou comprar o... O Drake Collection. Eu tenho um... Ô, Maurício. Falei. Olha que bugado, moleque sarada, mano. Muito bugado, moleque sarada. Meu Deus. Ei? O quê? Fala aquele cara que eu falei porque ele pediu o cedo lá no canal dele. Hum. Ele falou assim que você divulgar e ele te dá duzentos pontos. Ah, será que dá sim? Ele falou que vai passar o número da sua... Dá, dá. Ih, Maurício, não tem nenhuma tá com a sua frente. Ele coloca lá. Ele tá até... Ah, não, não. 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 É que eu faço o quê? Ó o sábado que eu meto no petílio. Ih, 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 ih. É, sábado. É, sábado. Eu sou o Deadpool, ô Maurício. Eu tô aqui nirei. Ó o Maurício. Eu tô oculto agora? Ah, puta. Ó, eu fiz a curva e ele já veio atirando. Dá logo uma coronhada. Ó, eu tô matando mais ninguém. Meu Deus, mas duas kills pra passar. Ninguém mata, porra. Ah, eu jogo com quatro no chão. Caralho, Maurício. Tá ganhando em sete a um. Acabou o teleguiado. Matou na coreia. Sete a um, meu Deus. Que feio, mano. Ele tá doido. Nossa, mano. Eu matei uns quantos agora, hein? Peguei uma sequência boa pra caralho. Ele tá negativo pra mim, mano. Ele tá negativo. Negativo. Legal. É mesmo, é, cara. Isso porque tem vários negros aqui, né? Ó o Yves aí, mano. Ah, não, Maurício. Ah, não. Ó o Sarrado matando na faca, mano. Ah, não, não. É assim, né? É assim que você quer ser amigo, né? Caraca, tá com pouca vida já. Eu vou lembrar disso, Sarrado. 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 Meu Deus, mais uma kill. Mais uma kill, mais uma kill, mais uma kill. Desgraça. Não, mais uma kill. Ora, ora, parece que eu ganhei, não é mesmo? 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 Eu fiquei 10 na primeira. Parece que eu ganhei outro mata-mata, não é mesmo, meu querido? Eu vou te passar o Romântico. Segundo, Fui. Ah, deixa eu fazer a kill. Ah, Sarrado. Ele tava lá na cara, claro que você não matou. Mas ele deu uma borrachada. Ora, ora. Romântico de mal. Ah, não. Eu sei feiro. É só. Não.